Já aconteciam assaltos, inclusive a nossa rua chegou a ser contemplada com dois assaltos na mesma semana Um na segunda e outro na sexta-feira E depois algumas ameaças que a gente viu e algumas pessoas com atitudes suspeitas se aproximando Aqui é uma rua sem saída e nós inclusive começamos a tomar iniciativas para minimizar este problema A começar pela sinalização na entrada da rua que se trata de uma rua sem saída Como é uma rua sem saída, a lógica é que só adentrem pessoas que tenham algum interesse na rua Exceto os moradores Em vista disso, os moradores se reuniram Nós fizemos um grupo no WhatsApp para melhorar a nossa comunicação Tudo com o objetivo da defesa das nossas famílias Aumentamos os sistemas de segurança no que diz respeito a câmeras, serpentinas, cerca elétrica Alarmes de presença Alguns dos moradores contrataram inclusive empresas de segurança privada Que fazem um monitoramento eletrônico E passaram a tomar mais cuidado com as suas entradas e saídas E, senhor Luiz, esse assalto do dia 22, que vocês registraram aí, foi registrado em vídeo, né, esse assalto Essa abordagem, né, foi um trauma aqui para os moradores, como é que está isso para vizinhas, esse caso? É, o maior trauma foi para a senhora que foi abordada, a mãe de família Por sinal, ela teve uma atitude muito, muito prudente, muito inteligente, muito corajosa Porque ela entrou na rua com o seu veículo, que é o Corolla E percebeu que estava sendo seguida por outro Corolla Percebendo isso, ela que estava com os três filhos no carro Ela teve a atitude prudente de parar o veículo antes de chegar no portão da casa dela Ela sentiu que se chegasse até o portão, eles poderiam entrar Infelizmente, bandidos dentro da nossa residência Pode ocasionar lesões mais sérias, como agressões, estupros E, infelizmente, até assassinatos Porque em Fortaleza, o latrocínio tomou conta da cidade Então, essa senhora, essa mãe, teve uma atitude fantástica Naturalmente iluminada pela mão de Deus O que evitou maiores danos E, assim, como é que é o policiamento por aqui pelo bar?